E aí E aí E aí E aí E aí Ah, vai vindo a Madeira! Eu venho de lá tão longe, eu venho de lá tão longe Venho sempre a beira mar, venho sempre a beira mar Trago aqui estas couvinhas, trago aqui estas couvinhas Amanhã o seu jantar, amanhã o seu jantar Quero ver toda a gente a dançar, toda a noite a pombar Todos unidos vamos lá bailar, quero ver super sério toda a noite a agarrar Todos vamos dançar até o luar, vamos lá bailar toda a noite Meus amigos Cris, Ribeiro, Ruzi, Oxi, apresento nova estilo verde para si E sem passar esta linda brincadeira E a gente vamos bailar, da jantinha da madeira Deixem passar esta linda brincadeira E a gente vamos bailar, da jantinha da madeira A madeira é um jardim, a madeira é um jardim No mundo não há igual, no mundo não há igual Seu encanto não tem fim, seu encanto não tem fim É filha de Portugal, é filha de Portugal Quero ver toda a gente a dançar, toda a noite a pombar Todos unidos vamos lá bailar, quero ver super sério toda a noite a agarrar Todos vamos dançar até o luar, vamos lá bailar toda a noite Meus amigos Cris, Ribeiro, Ruzi, Oxi, apresento nova estilo verde para si Deixem passar esta linda brincadeira E a gente vamos bailar, da jantinha da madeira Deixem passar esta linda brincadeira E a gente vamos bailar, da jantinha da madeira Vamos lá! 1, 2, 3, orgulho de ser português Quero ver toda a gente a dançar, orgulho de ser português 1, 2, 3, orgulho de ser português Quero ver toda a gente a dançar, orgulho de ser português Mais uma vez! 1, 2, 3, orgulho de ser português 1, 2, 3, orgulho de ser português Essa dança! 1, 2, 3, orgulho de ser português Ai, 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 Cris, Ribeiro, Ruzi, Oxi ? 2, 3, orgulho de ser português Obrigado.